Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. A gente vai para o nível 3, o nível 3 é o que está confirmado, que eu já passei da primeira, segunda e agora nós vamos ver se nós conseguimos passar da 3, ou seja, da terceira. Vamos lá, bora! Opa! De carro que eu estou agora, agora está o beijo, vamos roquei o primeiro, oi, pera-se. Ai, porra, isso, agora, nossa, é muito isso aí, não, não, é desse jeito que a marca de carro eu posso, né, mas eles são fortes, é porque estão conseguindo atingir, e aí aquele lá de cima, tem mais um ali, eu acho que, eu acho que quando ele se abaixa, a bala não pega neles aí, espera aí que eu vou matar tudo, mano. Opa! Bomba! Quem é que vai me jogar bomba? Opa! 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 Se gostou, eu queria saber aí, e faz crítica aí, para melhorar mais, não, melhorar, é to bom, né. Então, esse foi o vídeo galera do Gameplay, o quadro novo aqui do canal, se você gosta deste tipo de conteúdo, inscreva-se, dá like para fortalecer, que é para me trazer bem mais diversão em cima desse conteúdo. E para você que perdeu o primeiro e o segundo, vou deixar aqui no final do vídeo para vocês, beleza? Então falou, até o próximo vídeo.